Oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Claro Alves E hoje estamos aqui na cidade capital de Rondônia, Porto Velho E seja bem-vindo a mais um vídeo aí da família Claro Alves Você que está entrando nesse momento, se inscreva lá, deixa aquele like especial E estamos aqui hoje e a Silene, hoje a Silene está na câmera pessoal E olha, estamos aqui num cemitério, cemitério dos inocentes pessoal E seguinte, conversamos ali com os nossos amigos aqui Seguranças e tal, que trabalha aqui E tem uma grande pessoa aqui, que fez a história nesse bracel aqui O famoso, eu achamos, eu e a Silene achamos muito interessante A história desse jovem homem aqui Major Amarante Esse Major Almirante Amarante Ele é gerro Ele é gerro Do Marechal Rondão Pessoal, Marechal Rondão Em todo o Brasil, Marechal Rondão Sempre a gente veja Pistas, vocês aí que viajam Com certeza vocês já andaram Uma pista chamada, uma grande rodovia, avenida Marechal Rondão Marechal Rondão foi um grande homem que Que deu É, ele andou É, ele andou por 77 mil quilômetros Abrindo picada Ele e a com motiva dele A pé pessoal, a pé Entre picada de mato e navio e barco e tudo mais E mulas E mulas, né E tem uma grande história nesse túmulo Olha aqui, Silene Por quê? Esse homem aqui, quando ele foi sepultado Esse túmulo começou a rachar A história lendária aqui Acredita que ele, o túmulo Que ele virava uma serpente O Major Amarante Ele virava uma serpente Ele saia e ele ia direto Por Rio Madeira E aqui é o único homem Única pessoa da família Do Marechal Rondão, né Silene? Que foi sepultado aqui em Porto Velho É o único da comitiva Do Marechal Cândido Rondão Onde que os demais voltaram para sua origem E ele permaneceu e foi morto e sepultado aqui em Rondão Ele morava em Viena, né Silene? Ele morava em Viena E foi... E ele morreu em... Ali em Viena Em Mato Grosso, né Silene? Ele morreu em Mato Grosso De uma doença Ele morreu pro lado ali de Mato Grosso Aos 48 anos 49 anos Morreu novo Morreu de uma doença Chamada Tifoide, pessoal Tifoide É uma doença causada pelo esgoto Pela água suja Até pelos alimentos Que a gente estava pesquisando Então, pessoal Aqui Um grande homem Que está sepultado aqui E antigamente tinha as coisas dele Que foram enterradas junto com ele Vocês acreditam que tiraram as coisas dele? Gente, aqui foi um grande homem Uma grande história E esse túmulo aqui Ele foi saqueado Ele foi saqueado Aqui tinha várias Por exemplo, a armadura dele Né? Objetos Pessoais que foi sepultado junto com ele Fora também A homenagem feita em bronze Sim, roubaram Que foi feita pela comitiva aqui De Rondônia Prestaram uma homenagem E pela história Foi feito um saqueamento Por usuários de drogas Saquearam todos Todos os objetos Pertencem a ele Genro Do famoso Marechão Rondônia É uma pena 48, 49 anos Morreu de uma doença Chamada Tifoide E aqui também Gente Aqui também Tem um grande Eu vou levar o capacete ali E aqui tem um grande túmulo aqui Do profeta, né Helena? Poeta É um dos Fomos bem visitados aqui Do círculo de terra É lá atrás Aqui já Vespasiano Amos Dia 3 do 8 No 804 Meio faleceu Dia 26 Do 12 De 1918 Aqui a gente Estava conversando Com os moços E disseram Que vem muitos estudantes aqui Estudantes de direito De tudo De arte Vem aqui Para prestar Uma grande Homenagem Olha o poeta aqui Ele é visitado direto 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 Pessoal A última foi Feita pela Academia Rondonense De Letras No Centenário Da Morte Do Vespiano Então quando ele completou 100 anos De morte Fizeram a homenagem a ele Fizeram uma reformada E fizeram E é um cemitério Olha lá Para vocês Que fez Cemitério Muito diferente Aqui é de criança É uma grande árvore Olha que linda Olha que lugar gostoso Olha Está maior calorzão Lá fora Lá Debaixo da árvore Está fresquinho Olha 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 Interessante Olha Vamos lá. Conhecendo o Cemitério dos Inocentes de Porto Velho. Alberto Falcão da Silva. Olha que interessante, sagradinha. Esmael Ferreira ali. Tem um bom, antigo. Cemitério é uma arte. Tem um aqui. Esse aqui eu acho que era um jazido muito grande. Olha. Está vendo? Tem uma escadinha para descer, olha. Está vendo? Alzira Alves dos Santos. Gente, Alzira é o nome da minha querida finada avó. Que Deus apenhe. Olha que arrona linda. Olha que arrona linda. Olha que arrona linda. Olha que arrona linda. Quero amarrar. Olha que arrona linda. Olha que arrona linda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL